Olá, eu sou o Evan José e esta é a Molinex Cuisine Campanian. E cá estamos de regresso a este espaço para fazer propostas deliciosas, desta vez, em extraordinária companhia. Vamos ter a Mónica Jardim, vamos ter a Eva Domingos, a Isabel Silva, o António Raminhos, a Maria Ruefo, o Nuno Heró. E estou convencido que vamos juntar amizade, bom humor e grandes petiscos neste espaçozinho delicioso que eu espero continuar a merecer a vossa atenção aqui com a companhia da minha namorada Molinex Cuisine Campanian. Até lá.